Olá, cara, tudo bem? Quais são as novidades? Ah, novidades estamos aqui domingo, né? Estão aqui na sua presença. Aqui com meu cunhado também, que vem passear aqui. Vem, senhor. A de São Paulo. A de São Paulo. As novidades lá é do trabalho. Ah, do trabalho. Ah, eu estou com diversos serviços hoje. Estou trabalhando com a nova Parabólica, né? Que legal! Estamos em consiga antenado também. Ainda não chegou para o Mucambo, mas o pré-tento quando chegar já está montando já para quem tem Bolsa Família, né? Legal! Estou trabalhando com o NG Solar, câmera de segurança. É mesmo? Eu vou lá fazer uma reportagem, tá bom? Internet via satélite. Que legal! Parabéns! Fica com Deus! Fica com Deus! Ele quer aparecer! É meu filho, né? Legal! Tchau, tchau! Obrigado!